O que é que eu tenho aqui para vos mostrar o quarto volume da edição Deluxe The Dark Horse do mangá Berserk do Kentaro Miura. Para o pessoal que me conhece já sabe que este é o meu mangá favorito. Este quarto volume de luxo de Berserk, que basicamente aglomera aqui o décimo, o décimo primeiro e o décimo segundo volume de Berserk, por isso muito cool, eu tenho aqui no nosso canal de Youtube. À medida que estes volumes vão sendo lançados, eu vou mostrando. Este volume foi recentemente lançado, só agora é que eu tive tempo para gravar este vídeo e já de seguida, vocês já sabem como é que isto vai funcionar, eu vou aproximar a câmera e vou falar aqui um bocadinho sobre Berserk, vou esfoliando e mostrando aqui os conteúdos desta versão de luxo e também dizer as mais recentes novidades sobre a franquia Berserk. Dito isto, vamos então aproximar a câmera e vamos conhecer melhor este quarto volume Deluxe The Berserk. Aqui está ele então, o Berserk Deluxe Edition, o quarto volume pelo Quentaro Miura, basicamente eles mantêm aqui a mesma estrutura dos volumes anteriores, com esta capa a imitar pele aqui com o símbolo aqui da maldição, que não dá descanso ao nosso protagonista, ao Guts. Esta edição Deluxe, que tem aqui acabamentos espetaculares, muito, muito bom aqui de trabalho da Dark Horse. Também é, lá está, compila três volumes, vai ser um volume mais caro, isto vão ser volumes entre os 40 e os 50 euros. Berserk, então, temos décimo volume, décimo primeiro volume e o décimo segundo volume, aqui quem participou. Em termos de páginas coloridas, vamos ter no final as capas coloridas de cada um destes volumes. Aqui o índice, aqui por onde começa, basicamente temos aqui o nosso primeiro décimo volume, isto aqui para o pessoal um bocadinho mais adulto, um Berserk, é um mangá para adultos, basicamente vai servir este décimo volume, para basicamente estabelecermos aqui, afirmar a relação amorosa, então, entre o Guts e a Casca, que vai ser muito, muito importante no desenrolar da história e vai ditar muito do comportamento do Guts. O bando vai acabar aqui, estamos a começar aqui a ver essa sua missão, eles vão acabar por se tentar infiltrar, aqui estão eles, naquela masmorra, naquela espécie de prisão, eles vão tentar salvar, então, o seu líder, o Griffith, mas... Será que eles deviam ter feito isso? Claro que nesta altura das histórias, assim, definitivamente, eles invadiram aqui esta espécie de masmorra, queria ver se vos mostrava aqui alguma cena, o Griffith, que vocês veem aqui, que foi basicamente torturado, quase até à morte, vemos aqui, se calhar mais para trás um pouco, vemos aqui, então, a salvá-lo, e basicamente este décimo volume aborda principalmente o bando a tentar resgatar o seu líder e encontrá-lo, só para estas costas, encontrá-lo num estado lastimoso, cortaram-lhe os tendões, cortaram-lhe a língua, colocaram-lhe este capacete, basicamente, já não é o homem que eles conheceram anteriormente, uma coisa horrível, depois passámos que eles a fugirem, e a arte do Kentaro Miura é espetacular, tudo bem que isto, Berserk, é um mangá que é lançado, só de lés a lés, os fases esperam, pelo tempo que demora, ser lançado um novo volume, mas esta arte é fenomenal. Vemos então aqui a fugir, basicamente no décimo primeiro volume, vai concentrar-se aqui no bando, a fugir com o Griffith, o Griffith, basicamente impotente, o bando, basicamente começam-se a perceber que já não podem contar com o seu líder, que nem falar acontece, vemos o Griffith a tentar participar em batalha e para fora, mas claramente ele já não consegue, já não é um contributo para o bando, e o bando começa aqui a perder um bocadinho a sua moral, e depois temos a transição para o décimo volume, deixem-me só passar aqui esta parte, aqui da luta contra esta besta, muito estranha, um homem gorila com muitos olhos, deixa só aqui avançar, temos aqui uma cena icónica, que eu quero ver se vos mostro, onde é que ela está, que basicamente vai traduzir, eu acho que é a imagem perfeita para traduzir o início e o fim. O Griffith aqui, impotente, a mostrar que já não consegue fazer nada, basicamente ele aqui a tentar fugir aqui da carruagem onde estava, e a partir daqui as coisas começam a complicar-se, eles basicamente vão encontrar os lords, demónios, cinco, e a coisa vai mudar a partir do momento em que ele encontra isto, isto por acaso, só por acaso, a coisa vai, vai, vai complicar muito, onde é que está esta ilustração, quando aqui, exatamente, esta ilustração, que eu vou utilizar como capa, aqui do thumbnail deste vídeo do YouTube, isto traduz o princípio do fim do bando do Falcão, vemos aqui o Guts, o Griffith, e a partir deste momento as coisas começam, Berserk, se já era negro, começa a entrar numa fase bem, bem negra, aqui da história. Começámos a entrar aqui num plano mais do surrealismo da obra, de Berserk, vão começar a surgir os lords de demónio, e isto vai começar a ser bem, bem dramático, a maneira como este volume, décimo segundo termina, e como o décimo terceiro começa, e o próximo volume, o volume 5, da edição de luxo, vai ser bem, bem traumatizante, eu acho que vai haver coisas que nem posso mostrar aqui no nosso canal do YouTube, porque certamente o YouTube não vai gostar muito da brincadeira, mas, olha, topem esta arte, isto dava um moral espetacular, quase que dá vontade de analisar, segmento por segmento, os pequenos pormenores, coquentar o Miura, acaba por colocar, aqui o bando do Rock, rodeado destes seres enormes, maquiavélicos, Miura, arte fenomenal, muito, muito, muito bom, aliás, numa dos últimos updates, ele tinha colocado alguns dos seus editores, ajudantes, a fazer um mangá, basicamente ele queria que os seus ajudantes ganhassem mais experiência, para depois eles terem a qualidade suficiente de desenho, para manterem a mesma qualidade, essa é uma das razões que, pela qual o Burst Secret demora muito a ser lançado, a Yard é fenomenal, vemos aqui o único elemento do bando, que acabou por ficar de fora, e isto, depois temos aqui já uma, as páginas de cor, temos aqui, a capa do décimo volume, a capa do décimo primeiro volume, e depois a capa do décimo segundo, do décimo segundo volume, aqui uma pequena biografia do Kentaro Miura, que está presente, em todas, em todas as edições, relativamente a novidades, para além dos editores, então, dos ajudantes, o Kentaro Miura, que começaram a lançar um mangá, para se treinarem, basicamente, para aprimorarem a sua arte, para estar ao mesmo nível aqui do Mestre Miura, não temos assim grandes novidades, no início deste ano, em janeiro, já sabíamos do Eddie Schenker, mas desta vez foi o Samuel Dietz, basicamente o diretor, da série animada Castlevania, cuja terceira temporada estreou, recentemente, de Netflix, e ele veio, basicamente, reafirmar, o que o Eddie Schenker já tinha dito, o produtor de Castlevania, que eles estavam interessados, em que lhe dessem a oportunidade, de animar isto, para uma série anime, tanto eles, como a própria Powerhouse Animation Studios, o estúdio que anima Castlevania, são, pelo menos, atualmente, o pessoal que está mais interessado, e que gostava que lhes dessem os direitos de autor, para poder, então, adaptar, para anime, o Eddie Schenker, disse mesmo, que gostava de fazer um anime, com estes permonórios, com a mesma qualidade visual, de, que o Cantaro Miura, coloca nestas páginas, diz ele, que tinha que ser o maior, que fizesse jus, a esta obra, na Netflix, mas nada, cá do CG, ele disse mesmo, desenho à mão, 2D, concordo, planeamento, o pessoal da Netflix, gosta muito de colocar, animação por CG, que é mais barata, não é? E a coisa, acaba por não correr muito bem, tem sido alguns animes, algumas séries animadas, em CG, na Netflix, que eu acho, que a própria animação em CG, acaba por, acaba por nos desmotivar, e eu acabo por não ver, falo, por exemplo, no remake, do Cavaleiros do Digo, que eu não vi, vai ser agora, uma nova série anime, de Ghost in the Shell, com excelentes, com excelente staff, animação pela Production IG, o diretor da série anime, de Ghost in the Shell, Standalone Complex, mais 12 episódios, do diretor de Apple Seed, mas lá está, a animação é em CG, animada por computador, e acaba por perder ali, toda a sua magia, e eu, pura e simplesmente, acabo por, por não ver, esses animes. Amigos Otacos, aqui está, quarto volume, edição Deluxe, de Berserk, vou deixar em baixo, então, o link, se vocês estiverem interessados, então, para comprar, este volume, este volume que veio do book depositório, eles costumam lá fazer, umas promos, espetaculares, os portos são gratuitos, por isso vocês não pagam, para receber isto em casa, estão de quarentena, Berserk já tem muita, muita, muita coisa lançada, por isso, se vocês definitivamente, querem uma sugestão de um mangá, e vai ser aquele mangá, que vocês vão ler sem parar, tem aqui este Berserk, do Kentaro Miura, um dos meus mangás favoritos, se não, o meu mangá favorito, fica aqui, esta sugestão, com os atacos, não se esqueçam, de nos ajudar, dar aquele like espetacular, neste vídeo, e se ainda não fizeram, subscrever este nosso canal do Youtube, nós falamos com vocês, sobre anime, sobre mangá, e sobre videojogos, forte abraço, e até à próxima.